Oi pessoal, vovó turistando, já que não pode turistar, veio para a cozinha fazer uma receita deliciosa. Sabe aquela baguete que vocês compram na melhor padaria do seu bairro? Essa é melhor. Pode fazer que vocês vão ver como é melhor. Aqui estão todos os ingredientes que eu vou usar e depois eu vou colocar na descrição. Tchau, tchau. 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 Colocar no segundo aqui E vamos para o terceiro Um ponto de requeijão aqui Eu estou colocando o requeijão aqui Esse requeijão é de minha fabricação Está no meu canal, quem quiser experimentar É muito bom, aqui em casa todos adoram esse requeijão Agora eu vou pôr o frango Agora eu estou cortando Vamos fazer Cortar dos dois lados Agora vamos montar Puxando essa parte para cá E essa para cá Essa parte vai vir na segunda Fatia E essa vem aqui para a segunda Essa vem para cá E essa vem para cá Essa vem para cá E essa para cá E assim vamos Até o final E essa que é a última Vamos colocar por baixo Para não fugir Pronto Vamos para a assadeira Esperar crescer Pronto, já cresceu Agora eu vou passar a gema E depois levar ao forno Já está aquecido Vou colocar uma gotinha de leite Nesse eu vou colocar queijo ralado Um vai ficar sem nada E o outro eu vou colocar gergelim Só para dar um charme Pronto Agora vamos ao forno Até dourar As baguetes estão prontas Ficaram maravilhosas E muito saborosas Gastei pouco Dez reais Para fazer as três baguetes Vale a pena fazer em casa Ficaram muito saborosas Obrigada a todos Um beijo